O pré-requisito para captação e armazenamento de água é ter uma boa cobertura, uma boa área de telhado e, consequentemente, um reservatório que comporte aquele potencial que aquele telhado pode propiciar para aquele local. Tem chegada de transporte, um carro pode chegar, um caminhão pode chegar, então eu não vejo dificuldade operacional em termos de entrega de material. E o potencial de captação de água também, apesar de a gente estar fazendo uma reservatória para 15 mil litros, a nossa estimativa é que nesse mesmo local é possível captar até 70 mil litros de água por mês. Então, a possibilidade de replicação já no próprio local físico. Como a gente tem a meditação de tempo e de recurso para construir esses reservatórios, a gente vai construir um reservatório de 15 mil litros, então a gente vai utilizar apenas um lado desse ginário para aproveitar essa água. E aí Se inscreva no canal O desafio mais grande, primeiro, foi o clima. Choveu muito quando a gente começou a construir a cisterna e isso nos deu três dias de atraso. Música Música Essa placa vai ser unida com a outra placa e vai ser feito um cilindro interno. Por fora desse cilindro interno vai ter o cilindro de arame, a malha de ferro. Música 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 Aqui a gente está colocando os espaçadores, aqui a gente tem a forma, a primeira folha da forma para fazer a concretagem, a malha metálica e os espaçadores. Os espaçadores aqui vão colocar o espaço entre as folhas e para permitir que a gente tenha uma uniformidade aqui na espessura da parede de concreto da cisterna. A tapeagem da coluna com a da base, a gente coloca isso aqui de reforço, fica uma grita maior, que nem você pode ver aqui, aí a gente coloca aqui, vou colocar um outro pedaço ainda, para ficar melhor ainda. A gente vai terminar de fazer a forma dentro e fora e também vamos escorar a tampa. Música Como é que é mesmo isso? Um bloco de arco de areia. Um bloco de arco de areia. Música Música A gente chegou aqui com uma ideia de construir com essa técnica, um ferro-cimento, uma tela plática em volta. Porém, foi delegado a um pedreiro da cidade para nos ajudar a construir. E ele deu a ideia, deu a sugestão de a gente fazer a técnica de concreto armado, porque na opinião dele seria mais rápido o processo. Teria que fazer duas formas, uma interna e uma externa, para preencher com massa ao redor do reservatório. Então, a gente pensou, estava dando muito trabalho para fazer as formas e a quantidade de massa, de cimento, areia, que seria utilizada, seria o dobro do que a gente está utilizando agora. Então, demoramos muito, mas decidimos que não. Vamos fazer da forma como a gente sabe. E assim, depois disso, fluiu muito mais o processo. E, com um detalhe para as duas saídas de água que foram definidas, saída mais baixa para uma mangueira, para alimentar, eventualmente, aquapia de esportes, ou até mesmo uma situação de lavar, alguma piso. E a outra saída, mais ou menos na altura de um balde, a gente vai fazer um material, uma estrutura aqui embaixo, para que um balde possa ser encaixado e ser utilizado pela comunidade com acesso mais fácil. A gente, praticamente, concluiu a fase externa dessa externa, que já é o fechamento externo com acabamento e, praticamente, um alisamento da parede, fechando os poros, possibilitando com que não aconteça filtração. Nos próximos dias, a gente vai desformar ela toda. A parte de dentro ali, vão ser retiradas as poras e retiradas os madeirites. E, logo após a retirada dos madeirites, a gente vai fazer, então, o acabamento interno. E, depois desse acabamento interno, a gente vai fazer a parte de amarração da tampa, enchimento da tampa e a finalização do sistema de coleta e descarte da primeira água. Essa torneira aqui, ela vem aqui no descarte. A torneira vai entrar aqui. Então, a água que desce do telhado, a primeira água que lava o telhado, ela vai ser descartada nesse reservatório. Então, esse reservatório tem 125 litros. Então, os primeiros 125 litros de chuva que lavam o telhado, que lavam a atmosfera, vem pra cá e depois de completar esse volume, que ela começa a fluir no reservatório. Então, nesse momento, foram colocadas umas escoras ali pra segurar a tampa da cisterna. Virando os pés do escoramento, temos que tomar bomba, também levantando o eixo da caixa, capaz que é a caixa um pouco mais alta. Então, vamos passar a dina de pé pra evitar que é densa. E ali, um lugar com a tábua, tem que fazer esse tiro do cinto. Foi colocada a tela. E por cima da tela tá indo uma massa de cimento, que vai ser a tampa definitiva da cisterna. Tchau, tchau. 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 Tchau.